mas na América do Sul não traria uma retalha não sei gente, aí eu já não sei dizer eu não sei dizer pra vocês aí eu não assim vamos esperar olha pessoal na boa as midi ternes é um trem ladeira abaixo não volta mais, já começou a gente vem se preparando isso tem meses que eu venho preparando vocês já começou vamos ver quais vão ser os resultados, o Trump jura de pé junto, ele jura de pé junto que não vai mudar nada ele jura de pé junto eu acho que ele é um mentiroso sinceramente, eu acho que ele mente o Jake Sullivan teve lá, o garotinho de recados dele, teve na Ucrânia pra falar que não vai mudar, não, não muda mas vai mudar cara, vai mudar porque não tem pra onde correr vai mudar porque não tem pra onde correr será que a China pode ajudar ela, olha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês se a China se a China é o Biden, o Biden isso, é o Biden o Biden é o mentiroso do caralho o Biden, o Biden pronto, o Biden é o mentiroso do cacete se o Biden tá falando que eles vão manter é porque não vão manter vão sair fora e acabou não tem o que fazer não tem o que fazer 60 bilhões você tem inundações tem uma borrada de problemas nos Estados Unidos que ninguém resolve e o cara jogando dinheiro numa guerra que tá perdida é só ter um lugar onde a Ucrânia tá ganhando em canal de molecada de molecada e maluco canal de moleque e de maluco e tudo bem conta, né? o Zé Livramento a questão toda não é nem em palavras o Biden é um político ele não vai falar que deu tudo errado ele não vai falar que deu tudo errado deu tudo errado é um fato é um fato o Zé Livramento teve lá falou que não vai mudar nada não, você fica vai, cara vai mudar o Schultz tá pedindo pinico tá mudando o negócio tá muito difícil olha, eu vou contar uma história pra vocês é, a Ucrânia já tomou Moscou vou contar uma história pra vocês eu não assistia o Fantástico tinha uns 10 anos 10 olha 10 não tem mais tem uns 14 anos que eu não assisti o Fantástico 14 anos aí ontem eu tinha que fazer uma escrituração num trabalho e eu fui pra sala assisti aí liguei a televisão eu tava assim deixa essa porcaria aí e deixei aí eu vi uma coisa interessante o próprio Fantástico tava falando da crise energética da Europa eles falaram de uma sorveteria italiana que tem 140 anos e que o cara não aguenta pagar a conta de luz que deu acho que 200 mil reais então gente quando você vê o Fantástico admitindo isso que é uma mídia mentirosa pra caramba acho que é uma das mídias mais mentirosas que tem mas quando você vê o Fantástico admitindo isso camarada é porque o buraco o buraco é enorme é o banco da da Inglaterra